Maidana, pergunta do Adilson Martins, da Rádio Itatiaia. O jogo deste domingo está sendo tratado pelo Atlético-Guaniense como uma final. Quais são os principais pontos desse adversário que vocês estão trabalhando para poder anular? Bom, eu acho que acima de tudo é um adversário de confronto direto. Assim como eles, a gente também precisa da vitória. A gente vem estudando eles durante a semana. A gente sabe a dificuldade que vai ser o jogo. A gente sabe que a gente vai precisar se doar ao máximo. Assim como a gente vem se doando em todos os jogos. Então vai ser um jogo muito interessante que a gente está convicto que a gente vai fazer uma grande partida. Até porque aqui desse lado tem um elenco muito qualificado. Vem mostrando isso. Independente dos jogos, às vezes não está saindo do jeito que a gente imagina. Mas a gente tem um elenco muito qualificado e a gente tem total condição de sair amanhã vencedor. Outra pergunta do Adilson Martins. O Mancini tem variado de esquema dependendo do adversário. Às vezes fazendo uma linha com três zagueiros. Às vezes fazendo uma linha com dois zagueiros. Qual é a sua preferência dentro dessas formatações táticas? Bom, acho que é fundamental essa estratégia. Até porque as equipes que vêm jogar contra nós sabem que a gente não tem um padrão de formação. A gente varia muito e isso muitas vezes surpreende o adversário. E é isso que a gente vai, a cada rodada, a gente vai tentar impor. É uma característica do trabalho do Mancini e a gente consegue filtrar muito bem tudo o que ele nos passa. Para que a gente consiga entrar nas partidas preparado para surpreender o adversário. Pergunta do Flávio Albuquerque do Canal A Torre. Maidana, no final do jogo contra o Palmeiras, chegamos a presenciar uma conversa do técnico Mancini da beira de campo com você. E logo depois você ficou em alguns momentos dentro da área adversária para possibilitar ganhar mais a bola aérea. E fazer com que o América pudesse ter uma chance de empatar a partida. Isso quase aconteceu. Foi uma jogada treinada ou foi uma situação que a partida ofereceu naquele momento? Bom, acho que a gente faz de tudo para ajudar. Pela vitória, pelo bem do time. Naquele momento a gente entendeu que a gente precisava fazer o gol de empate. Então, para a gente ter uma referência lá na frente, como a gente ainda não tem um centroavante muito alto. Eu acabei indo para o ataque para tentar criar chances. Principalmente na bola aérea. Logo depois foi o Conte também. E a gente conseguiu criar. Na força, na raça, a gente conseguiu criar. Mas são situações que a gente precisa, às vezes, desenvolver para que a gente consiga empatar ou vencer uma partida. Maidana, quais vêm sendo as conversas nesses últimos dias? Muito pouco tempo para treinar, desde o jogo contra o Palmeiras até essa partida desse domingo. Como é que vêm sendo as conversas entre vocês, jogadores, e também com o técnico Wagner Mancini, para que vocês possam superar essa fase ruim do time? Bom, acho que as conversas vêm sendo muito na parte da convicção do que o elenco tem para dar. A gente pontuou muito essa semana que não tem o que conversar, não tem o que falar. A gente precisa trabalhar para os resultados virem dentro de campo. Então, a gente pretende, a partir do jogo de domingo, de amanhã, iniciar uma nova fase. Iniciar uma retomada, iniciar um bom momento. Assim como a gente já viveu no campeonato, a gente já estava brigando lá na parte de cima da tabela. Então, a gente, claro, um passo de cada vez. A gente quer voltar para a parte de cima da tabela, que é onde a gente merece estar. Maidano, você voltou ao time recentemente, depois de uma grave lesão no pé, no bolso do pé, uma lesão até diferente. Queria que você contasse para o torcedor como é que foi esse período da descoberta dessa lesão atípica, o tratamento, e agora poder voltar para ajudar o time nesse final de turno e retorno do Brasileiro e Copa do Brasil também. Foi muito difícil. O atleta gosta de estar participando, de estar ajudando. Foi muito difícil ver meus companheiros, às vezes, lutando em partidas e não poder fazer nada, somente torcer mesmo. Mas agora eu voltei com muito fôlego, muita vontade de vencer, e é isso que vai acontecer. A partir de agora, a gente vai começar um outro nível, vamos começar a realmente ter mais convicções nas nossas vitórias, que isso é muito importante para que a gente consiga atingir os objetivos que a gente tem na temporada. A que ponto uma vitória sobre o Atlético-Guaniense pode impactar vocês, tanto para a sequência do Brasileiro, como para esses confrontos com São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil? Eu acho que toda vitória traz confiança, não só para cada jogador individualmente, mas para o elenco, para o clube. Quando vem uma vitória, a gente acaba ficando mais leve, e esse peso de derrota, de estar em uma zona desconfortável na tabela, é muito ruim para o dia a dia, por isso que a gente quer sair o mais rápido possível. A gente se esforça para isso, a cada jogo a gente demonstra que a gente tem condições de impor o nosso jogo. No jogo contra o Palmeiras foi assim, a gente conseguiu controlar o jogo, conseguimos criar chances, mas infelizmente num gol, numa felicidade de fora da área, a gente acabou perdendo, mas a gente criou. Então é confiar no nosso trabalho, confiar que as coisas estão sendo feitas, que daqui a pouco a bola vai começar a entrar e a gente vai começar a dar sequência no bom trabalho que vem sendo feito. Obrigado, mano. Valeu.